Saí pra curtir um som Por isso é que eu tô aqui Que papai do céu é bom Que cuida de mim Saí pra curtir um som Não deu pra curtir só um E junto com os meus irmãos Já tô a Bangu Vai, ai, ai É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem, eu vou Tô junto com o tempo, eu sou positivo Não vai ter perigo, eu vou Maminha na linha, tirando uma onda Sabendo chegar, eu vou que vou Quer saber onde o sol vai se pôr? Quer saber onde mora o amor? Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor E é nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem, eu vou Tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo, eu vou Na minha, na linha, tirando uma onda, sabendo chegar, eu vou que vou Eu vou, eu vou, eu vou Quer saber onde o sol vai se for? Quer saber onde mora o amor? Fecha comigo, me faz um favor, sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor Fecha comigo, me faz um favor, sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor Sai pra curtir o sol com o papai do céu Saí pra curtir o som Com o papai do céu Saí pra curtir o som Com o papai do céu Saí pra curtir o som Saí pra curtir o som